Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal, em alguns dias, semana passada, eu soltei um vídeo aqui no canal, bem interessante, falando que nessa geração o PC finalmente poderia se tornar a melhor plataforma para você jogar os seus jogos de futebol. Eu dei os meus argumentos, que são argumentos bem plausíveis, bem consistentes, por exemplo, se você joga os jogos de futebol offline no PC, você tem a possibilidade de colocar inúmeros mods, eu conheço pessoas que compraram o PC para poder jogar o FIFA com mod, para poder jogar o PES com mod, e o jogo fica muito mais interessante para você fazer a sua série, fazer um canal até para mostrar o jogo de futebol que você joga todos os dias, então esse é um bom argumento, e o outro argumento seria que as empresas estão tendendo a soltar os seus jogos competitivos cross-plataforma. O que é cross-plataforma? Você tem um PC, você joga contra o cara que tem um Xbox Series X, você joga contra um cara que tem um Playstation 5, a Konami parece que vai fazer isso, e eu pensei que a EA pudesse fazer também a mesma coisa. Então, caso isso se concretizasse, o PC seria de fato a melhor plataforma, você pode fazer inúmeros mods ali, e você pode jogar online numa boa com a galera das outras plataformas, então não teria nenhum motivo para que o PC não fosse de fato a melhor plataforma para você jogar, porque não é possível fazer mods no Playstation 5, nem no Playstation 4, nem no Xbox, só no PC. Beleza, então a EA soltou, na semana passada, um trailer, o primeiro trailer do FIFA 22, e o trailer mostrou que eles têm uma nova tecnologia chamada Hypermotion, que é uma tecnologia que captura os movimentos dos jogadores, joga lá numa rede neural, tem toda uma inteligência artificial, para que eles se comportem de uma forma mais condizente com a realidade. É uma novidade, é uma novidade que eu quero ver como é que vai se comportar no FIFA 22. Então, no final do trailer, apareceu lá embaixo, assim, letras minúsculas, que o FIFA do PC não vai ser a versão de nova geração. Versão de nova geração do FIFA 22, com o Hypermotion, vai ser Playstation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e Google Stadia. Quando a EA soltou esse trailer, lá na Steam, que é a maior plataforma de jogos online do mundo, que tem mais usuários, o que aconteceu com o FIFA 22, eles anunciaram a pré-venda, o FIFA pulou lá para cima, se eu não me engano, para quarto lugar. Não sei se chegou a atingir o primeiro lugar, não sei, hoje ali está entre os 15 mais vendidos. Será que as pessoas leram essas letras minúsculas? A EA simplesmente mostrou um trailer do jogo e falou assim, olha só, nada do que tem aqui vai estar no PC, mas você pode comprar a versão do PC, que provavelmente vai ser a mesma coisa que a EA sempre fez. Lançou um jogo de nova geração, o jogo da geração antiga, é o mesmo jogo, atualizando camisa, atualizando transferência, e atualizando, acho que nem fácil, só camisa e transferência. Isso é um absurdo completo, total. A EA vem fazendo isso desde muito tempo, com a desculpa esfarrapada de que o PC não suporta as novas tecnologias da EA. E agora com a nova geração, com a inovação do SSD, daqui a pouco eles vão vir com um papo de SSD, o PC não tem condições de rodar a versão nova do FIFA 22. Se a gente volta no FIFA 15, quando foi lançado o FIFA 15, foi no lançamento do PlayStation 4. Então, o FIFA 15 foi lançado para o PC, e era uma versão antiga. Depois, quando foram lançados os consoles em outubro, eles lançaram o FIFA melhorado, na primeira versão da Ignite, salvo engano. Quando veio o 16, veio todos iguais, o PlayStation 4, o PC e também o Xbox One. Agora, na 21, aconteceu isso, porque o jogo sai primeiro, porque ainda não tinha os consoles, os consoles, os consoles, o jogo saiu primeiro no PC, PlayStation 4 e Xbox One. E quando chegou ali em outubro, saiu o PlayStation 5, o Series X, aí ele lançou uma nova versão, que era o quê? No replay, o jogo é diferente, o cabelo do Messi, o caralho. Beleza, então, na 22, faria o quê? A mesma coisa que aconteceu com o FIFA 16. Ajustava tudo, e todas as plataformas que tem o potencial para ter os jogos de nova geração, teria. Então, PlayStation 5, Xbox Series X e o PC seriam o mesmo jogo no FIFA 22. Mas a EA falou que não. A EA vai soltar o mesmo jogo que vai ser para o PS4 e para o Xbox antigo. Sem a principal feature, que é o que vai trazer as pessoas, é o que está fazendo as pessoas ficarem interessadas no jogo. Teve uma gameplay que a EA soltou de 3 segundos, que parece que houve mudanças. Então, eu estou interessado para saber como é que vai ser o FIFA. Só que a empresa continua, cara, não tem outra palavra para isso, continua enganando as pessoas. A mesma empresa que solta o Grand Battle, o Battlefield 6, para você rodar em 540 FPS no PC, 300 FPS, 240, 120 Hz no PC. Os caras estão dizendo que esse PC que roda o Battlefield, esse PC que roda o Star Wars em 4K, não sei o quê, ele não tem condições de rodar o FIFA. Na época do FIFA 9, a EA soltou o FIFA 9, que era a nova geração para o PlayStation 3, soltou o FIFA 10. Só veio nova geração e sem o Player ID no PC, no FIFA 11. E a EA sempre falava, não, o PC não tem condições de rodar as nossas tecnologias incríveis. E o jogo, salvo engano, rodava em 720p no PlayStation 3, não tenho certeza se era em 1080p. Quando veio no computador, eu rodei a pôr em 1440p. Quantos pixels são a mais, o EA? Explica para mim, quantos pixels a mais tem de 720p para 1440p? Então, essa é uma desculpa esfarrapada, que a EA continua dando e enganando as pessoas. As pessoas estão comprando o FIFA. Cara, eu não tenho a menor dúvida, achando que vai ser igual a versão do PlayStation 5 e a versão do Series X no PC. Acredito que a galera do console até saiba, não, o PlayStation 5 vai ser diferente, mas do PC, não. E o Stadia, o Google Stadia vai ter uma versão igual a dos consoles de nova geração. O Google Stadia, que é um console do Google, que só deve ter o BRKS Edu, que tem acesso a essa porra. Mas ninguém tem acesso a essa merda. Isso só me leva a uma única conclusão, cara. Pelo menos é mais plausível. Por exemplo, o PC não tem um dono. O PC não tem um dono. Não tem alguém para bater o pé e falar, não, cara, o meu vai ser nova geração. Se não, nem vem, vem. Nem vende. Some daqui com essa tua merda. Não vai enganar os meus usuários. A Microsoft deixa bem claro lá. O Series X e o Series S é a versão nova. O One é a versão antiga. PlayStation 5? PlayStation 5 é a versão nova. PlayStation 4 é a versão antiga. A Sony deixa bem claro. O Google Stadia está lá. Nova geração, caralho. O PC tem uma letrinha pequenininha lá escrito, olha só. Não vai ser nova geração. Vai ser o que você tinha. O 21, provavelmente sem o cabelinho do Messi lá, né? Sem aquela porra lá que teve só no PlayStation 5. Com a atualização de elenco. Mas o mercado provavelmente vai ser todo linkado ali. Não tenho certeza como é que vai ser essa porra desse mercado. A porra do FIFA virou um cassino. Os caras pegaram a porra de uma fábrica de mineração lá de criptomoeda. Os caras acharam que os caras estavam fazendo mineração de criptomoeda na Ucrânia. E os caras estavam fazendo mineração de carta rara do FIFA. O jogo virou uma porra de um mercado online. Onde as pessoas, sei lá, usam dinheiro real. Naquela porra a gente sabe que tem um mercado de dinheiro real por trás daquilo ali. E ali dentro tem um jogo. Pra você passar raiva ali em alguns momentos. Quando você decide jogar aquela porcaria. Cara, não tem nenhuma justificativa pra EA fazer isso. Não tem. Todas as justificativas que a EA der. Ah, SSD. Ah, não sei o que lá. Tudo mentira. Qual seria o problema do cara executar? Quando você executa o jogo aparece assim. Você quer executar em DirectX 10 ou você quer executar em Vulkan? Você quer executar em DirectX 11 ou você quer executar em Vulkan? Qual seria o problema da EA soltar? Olha, se você tem um PC com um RTX ou com uma RDNA 2. Você roda a versão de nova geração. Se você tem um PC do... Comprou no mercado ali. PC do MW. Você vai lá e bota. Não, quero rodar o FIFA da velha geração. Qual o problema? Qual a dificuldade? É a mesma coisa. A Microsoft, inclusive, usa o Windows no sistema dela. No Xbox. Qual o problema? A única coisa que... A única explicação que eu vejo é essa, cara. Que o PC não tem um dono. Foda-se essa porra. Não adianta você vir falar que a base do PC é pequena. Que não sei o que. Não adianta, cara. Vende e vende pra caralho. Hoje em dia... Eu tenho o PlayStation 5 aqui. Eu tenho o Xbox também. Eu parei de jogar FIFA. A galera vinha muito criticar. Que você... Porra, você fica falando mal do FIFA. Porra, mas você compra. Que não sei o que. Eu parei de comprar. E eu não parei porque a galera criticava, não. Eu parei porque ficou ruim. E eu não vi mais sentido comprar aquela porra. Enquanto eu achava que tinha sentido... Pô, o jogo é uma merda. Cheio de problema. Mas eu gosto. Eu deixei de gostar. Eu parei de usar droga. Larguei. Larguei de mão. Né? Agora que a empresa vem com uma tecnologia promissora, né? Eu quero ver como tá. E eu quero que a galera jogue naquela plataforma que pra mim é a principal. É a minha plataforma principal. O PC. Pô, os caras não vão poder testar, cara. Os caras não vão poder testar. E muitas vezes o cara compra ali sem saber. Lá em 2009, né? Quando eu vi o FIFA 10 do PlayStation 3. Eu fui na casa do meu primo. Meu primo tava jogando lá o FIFA. Eu falei, caralho. Eu que só jogava o PES. Eu tinha desistido do PES em 2010. Então eu fui lá e vi o FIFA... Não, eu tinha desistido do PES em 2010. Então o FIFA que eu vi foi o 10, exatamente. Eu vi o FIFA 10 do PlayStation 3. Eu falei, caralho, que jogo é esse, cara? Porque eu achei sensacional em relação ao PES que eu já tinha desistido. E o primo falou, o FIFA 10. Eu falei assim, caralho, mas mudou pra caralho. Ele falou, pô, esse aqui tá muito bom. Tá muito melhor que o Pro Evolution. Eu falei, não, tá não, cara. Impossível. Ele falou, joga aí. Peguei o controle. Eu falei, caralho. O jogo tá foda, cara. Eu falei, vou baixar no PC. Aí ele falou assim, não, no PC não é igual, não. É outra versão. Eu falei, pô, caralho. Pô, meu primo mente, desde que eu era pequeno. Desde que eu tinha 5 anos ele mente de videogame pra mim. Eu falei, caralho, vem com essa história de que é diferente. E não, cara. É diferente que o PC não roda. Eu falei, caralho. Eu falei, caralho, cara. Pelo amor de Deus. Para de mentir. Vou baixar essa merda. Quando eu baixei o FIFA, 10, eu não acreditei no que eu vi. Parecia o FIFA 2005. FIFA 2004. Falei, cara, inacreditável. Inacreditável. Ele tava certo. E depois eu passei a procurar. E era isso mesmo. Aí falava, o PC não roda. O PC não roda. O PC não roda. Que era mentira, cara. Era mentira. Os caras simplesmente vendem. Esses caras vão vender essa porra. Naquela época, fazia sentido até. Não, não vamos desenvolver o jogo do PC. O do PC já tem a base pronta. Porque essa porra aqui é power. O PS3 e o Xbox 360 eram power. Era completamente diferente o desenvolvimento do jogo. Você ia ter que refazer o jogo. Beleza. Mas agora é tudo igual. É tudo igual. Só tem um motivo, cara. A empresa quer enganar os outros mesmo. Foda-se. Por que não fez isso? Por quê? Eu não sei se vai ter petição. A galera já fez essa porra antes e tal. Não adianta. A única coisa que adianta com a EA é você largar de mão. Largar de mão. E outra coisa. Se vier bom o FIFA, caralho. Eu vou ficar puto pra caralho. Porque eu acho que a galera do PC, cara, merece. Os caras gastam, porra, 3.080, 3.070, né? Tem muita gente aí com 2.060 com placa que roda o FIFA com o pé nas costas. Ah, mas o FIFA novo? Qualquer FIFA. Né? Porque no PC você pode chegar lá e não, eu quero botar o gráfico no mínimo. Não, eu quero botar aqui em 800x600 a resolução. Só no PC você pode fazer isso. Então, não tem causa, motivo, razão ou circunstância pra ir fazer essa porra. A não ser assim, somos filhos da puta mesmo e foda-se. É, acho o que você quiser de mim. Entendeu? Galera, é isso aí, cara. Bota aí nos comentários o que você achou dessa babaquista aí. Que é mais uma babaquista. Se tá rolando alguma coisa aí. Ah, o bala tá fazendo petição. Não, não vai ser bem assim. Porra, Google Stage é foda, né? Pro BR jogar. Nossa, mano. Que incrível esse game de futebol, mano. Não dá pra entender. Google Stage é uma pica. Caralho. O Xbox Series S, cara. O Series S. Olha o Game Sem Regras. O Series S que roda o Metro em 512p lá. Vai ter o FIFA de nova geração. Mas o PC, não. Grande abraço a todos. Comentários aí embaixo. Se você não é Prime no canal, quer ajudar o canal, vira Prime lá na Twitch. Você tem todos os benefícios do Amazon Prime, Amazon Video, frete grátis na Amazon, Amazon Music. E você pode dar uma inscrição por mês em um canal da Twitch que você gosta. Se você não gosta de ficar indo nas lives, baixa a atenção no Prime Consciente. Que além de roubar ali uns dados do seu cartão de crédito, ele mantém o seu Prime lá sempre atualizado e renovado no canal que mais cresce no Brasil. Grande abraço a todos. Fui. Ó, Zaro. Tô de olho em você, hein?